Olá, meu povo do canal Vida na Rocha com Valdete. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Oi, peraí. Bora dar um trato para as criações da Rosânia? Ela está lá na cidade e me pediu para fazer esse favor para ela. E o Ganso João está todo serelepe. Aí, pessoal, vou pôr comida para eles aqui agora, folha de bananeira, que eles adoram. E também pão, que já está todo quebradinho os pãos. Fica só de olho para vocês verem, tanto com os gansos, quanto os gansos, como os gansos e as galinhas também. Todos gostam de folha de bananeira. E também, nesse meu vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, para vocês verem a diferença daquele outro vídeo, que eu mostrei o cacho de banana, banana da terra, que é a banana de fritar. O tanto que ela cresceu, que ele cresceu o cacho, as bananas daquele dia para cá. Ó, vou jogar aqui. Olha para vocês verem. Olha só. A gente coloca em cima dessas tábuas. E aqui é um lugar que não bate sol. Quer dizer que, mesmo que elas não comerem tudo agora, elas não secam fácil. Demora a secar as folhas. Toda hora elas dão a volta, aí vem comer essas folhas verdinhas de bananeira. Elas gostam. Olha só como que as folhas estão juntando. Os gansinhos também gostam. Ó o barulhinho. Vocês acreditam, gente, que essas gansinhas aí é tudo fêmea? São quatro fêmeas. Não tem nem um machinho. Então quer dizer que continua só o ganso de macho. Aqui eu vou colocar a folha de bananeira e pão. São velhos, sabe? Olha só. Aí tem as galinhas rodas, que é as botadeiras. As de postura, né? Vou mostrar pra vocês agora mesmo o cacho de banana. Olha, eles assustam. Agora que a gente vai jogar. Ah, vou despejar essa sacolinha aqui. Não vai assustar não, galinha. Não precisa assustar. E o gansinjão, ele é cheio de querer vim bicar na gente. Tem ciúme das filhotes dele. Das filhotonas dele. Ó, vou jogar um pouco de pão aqui pra vocês verem também. Como que elas se acham, então. Olha. Elas amam pão. Tem um padeiro, gente, que é o nosso vizinho. Tem chácara lá, a sua Sebastião. Ele passa aqui direto no final de semana e traz muito pão velho da panificadora dele e dou aqui pra Rosana. E minha irmã acha bom, né? Quem não acha, né? Porque ela dá ração. Só que dar só ração é muito caro, né? Fica muito caro. Como a gente falou em outros vídeos, né? E come, viu? E come. Olha. A gancinha lá, brabinha. Tampão aí pra vocês, galinhada. Olha. Caiu o pão até em cima da galinha. Só que, gente, pessoal, quem cria galinha assim, de vez em quando... Às vezes, um dia ou outro, eu acho uma galinha morta, viu? Eu não sei de quê. Eu não sei se foi bicho. Eu não sei se foi bicho ou se foi... Cambar. Que subou o sangue dela. Eu não sei o que é que foi. Tem que estar verificando, né? Ver o que é que está acontecendo. Ó, vou despejar aqui, ó. Vou deixar um pouco pra jogar do lado de lá. Acho que eu vou jogar esses pão tudo aqui. Né, gente? Ah, gente, eu vou colher ovo também. Fazer a colheta. Minha irmã tá na cidade. Aí, ela me pediu pra estar jogando essa comida aqui pras galinhas. Aí, gente, esse ninho aqui não tem muito ovo, não. Tem ovo azul, ó. Aqui não tem muito ovo. A Rosana não deixa em vez. Não sei por quê. Eu acho que é por causa de gambar. Aí, ela não deixa. Ovo azul. Bora lá ver nos outros ninhos. Tem ovos. Olha só, esse ninho aqui tem muito ovos. Bora colher, né? Tem ovos azul. Gente, tem vezes que tem mais de uma galinha num ninho só. Direto a gente pega duas galinhas num ninho só. Essas galinhas custosas. Verdosa. Meu pai. Olha. Pronto. Esse aqui já tá. Olha. Colhi esses ovos sujos, ó. Tanto até é bom, né? O gancinho tava nadando ali. Se gostaram do vídeo, deixa um like. Comentem, compartilhem. Pras suas redes sociais, seus grupos do WhatsApp. Só um pequeno vídeo pra vocês hoje. Bora ver como que está o caixa de banana da terra, né? Tchan, tchan, tchan. Olha só que lindo. Gigantesco. Como cresceu, gente. Tá enorme. Coisa mais linda, né? Olha só. Hoje tá um dia com o solzinho quente aqui. Nosso recanto Bela Vista. Olha só. As bananas já cresceram bastante. A Rosana pôs uma escora ali, né? Antes que quebra a bananeira, cai, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês, meu povo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Essa última é a imagem do Ganso Jão. É o gancinho, era da mamãe. Olha só. Ele tá todo feliz. Um abraço a todos. Deus abençoe grandemente suas vidas. Tchau. 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 Tchau.